Oi, amiguinha! Tudo bem com você? Meu nome é Lili Pock e eu tenho uma Tiki! A minha joaninha que dá super poder! E eu tenho o poder da sorte! Oi, eu sou uma unicórnia Puxi e o meu nome é Easterlight. O meu super poder é fazer com cor de slime. Ai, que legal! E o seu cocô solta arco-íris? Porque o unicórnio solta arco-íris, não é mesmo? É, meu cocô é tipo um arco-íris. Ai, Bianquinha, não existe super herói com poder de cocô, Bianquinha! É verdade, né, Franzinha? Só que se ela não fizer cocô, Franzinha é uma Pupsi. Qual seria o super poder dela? Sabe que eu não tinha pensado nisso, Bianquinha? Será que ela tem o poder de cocô? Só que, Franzinha, eu tô cansada de brincar de boneca. Eu queria fazer, tipo, uma coisa super, hiper, mega divertida. Como, por exemplo, o quê, Bianquinha? Fala pra mim que a gente vai brincar de um monte de coisa agora que nós tá de férias, então, não é verdade? Tá, tá, tá bom! Só que, Franzinha, nós vamos brincar de uma coisa muito divertida mesmo! Tá bom, tá bom! Mas, Bianquinha, fala logo! Franzinha, existe um brinquedo novo e o nome dele é Slime Factor. E ele é uma fábrica de slime! Tipo, faz muita, 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 muita slime! Sério, Bianquinha? Nossa, eu não acredito! Eu adoro fazer slime! Imagina só uma fábrica de slime! Dá pra fazer um monte de slime, Bianquinha! Cadê, cadê, cadê? Só tem um probleminha! Bianquinha, não tem problema que a gente não possa resolver! Porque nós somos as super meninas! Sim, isso mesmo! A gente só vai precisar de 50 dólares! Como assim, Bianquinha, 50 dólares? 50 dólares é muito difícil de conseguir! Se 50 reais é difícil de conseguir, imagina 50 dólares! Tá doida! Então, Franzinha, é por causa que esse produto é importado lá dos Estados Unidos! Aí, a loja que tem ela só aceita dólares! Como que a gente vai fazer pra conseguir dólares, sendo que a gente mora no Brasil? E aqui só tem reais! É verdade, Bianquinha! E agora a gente precisa pensar em alguma coisa! Deixa eu ver, deixa eu ver! Já sei! Vamos fazer uma lojinha de slime! Sim, a ideia de fazer a lojinha da slime foi muito legal! Vamos então, Franzinha, fazer a lojinha! Pronto, Franzinha! Já peguei a prateleira, a mesa, a cadeira e os ingredientes das slimes! Tá bom, Bianquinha! Então, agora só falta a gente organizar na prateleira, não é verdade? Tá bom, Franzinha! Então, vamos fazer assim? Você vai me passando os ingredientes e eu vou arrumando? Pode ser! Eu tô muito animada, Bianquinha! Eu também! Eu tô muito ansiosa pra gente começar essa lojinha de slime! Então, vamos nessa! Eu tô muito ansiosa pra gente começar essa lojinha de slime! Eu tô muito ansiosa pra gente começar essa lojinha de slime! Franzinha, ficou pronta, tá muito linda, olha aqui, tá tudo muito lindo, tem muito Glitch, tem muita lantejona, tem tudo de lindo, tem mesmo Franzinha, eu acho que a lojinha tá perfeita, só que, ô Bianquinha, o que Franzinha, a gente precisa de cliente, é verdade, Franzinha, não é qualquer cliente, tem que ser um cliente que tenha dólares, uou, é mesmo, meu Deus, aonde vamos achar um cliente que tenha dólares, o Isinho Rico, é verdade, é o único menino que tem dólares aqui, Bianquinha, é verdade, só que será que ele vai vir pra nossa lojinha, ai meu Deus, a gente precisa pensar em alguma coisa, é verdade, Franzinha, só que, Bianquinha, eu tava pensando aqui, eu nem sei se o Isinho Rico gosta de slime, eu só vejo ele com aquela Lamborghini dele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, Franzinha, aí é que tá, todo mundo gosta de slime, e eu tive uma ideia, eu vou lá dar uma slime pra ele, tia mostra grátis, Bianquinha, você foi muito esperta, é verdade, Franzinha, daí ele vai vir pra nossa lojinha de slime, é verdade, então corre lá, Bianquinha, eu vou aí, Franzinha, tchau, 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 Luizinho! Nossa senhora! Você quer uma slime? Você tá tentando troxar eu, Nilson! Não, Luizinho! Olha aqui essa slime! Bianquinha, mas aqui parece geleia! Só que é slime, ó! Ai, cuidado com a sua mão! Não sujou? Não! Não! Lógico que não! Posso colocar a mão nisso? Pode! Eu morrei na mão, mas pra ter certeza que você não tá me troxando senta aqui porque aí não dá tempo de ela correr! Posso mesmo pôr a mão? Pode, vizinho! Eu até já coloquei a mão! Ai, que medo! Vou pôr! Vou pôr! Ai, é gostoso! É gostoso! Nossa, que negócio diferente! É muito bom! E olha, eu tenho uma lojinha de slime agora! Isso aqui é slime? Sim! E tipo, você vende coisas pra fazer slime? Sim! Deixa eu brincar! Vou ver se é boa mesmo, hein! Qualquer coisa eu vou olhar! Mas só tem um problema! O quê? Eu não tenho dinheiro aqui do Brasil! Só tenho dólares! Gente, ele tem dólares! Bem que eu pensei que ele ia ter! Uau, que legal! Que legal! Isso aqui é uma geleia! Você vai ir pra nossa loja? Nossa, que pressa é essa! Tá, eu vou lá! Mas eu posso ficar com essa? Pode! Eu tô te dando! Uau! Você é muito legal mesmo, hein! Muito mesmo! Caraca, eu vou lá naquela lojinha e eu vou ver tudo que tem pra eu comprar lá na loja! Deixa eu guardar aqui! Ai, eu posso ir mexendo? Pode! Então eu já vou indo, tá? Tá bom! Eu vou com você, né? Ai, é verdade! Eu não sei onde que é hoje! Ai, que vontade de fazer slime com esses ingredientes! Meu Deus, tão lindos! Pera! Tem vir alguém ali! E não é que é a Bianquinha que tá do izinho rico? Aqui, aqui, ó, o izinho! Eu te falei que eu tinha uma lojinha de slime! E, tipo, você coloca essas coisas no meio da slime? Sim! Caraca, quanto ingrediente! Tem que ter um limpinho! Olha só isso! Meu Deus! Tá, eu vou querer umas coisas, né? Então, mas como que faz? Pega cola, né? E grit! Isso aqui é grit? Brocal! Isso é a... E o que mais? Lantejoula, pode colocar! Tá, eu vou querer, então, qualquer desses aqui dá certo? Qualquer um! Tá, eu vou querer um desse! Olha só isso! Caraca, que incrível! E também eu vou querer... Corante! Ah, deixa eu ouvir um azul turquesa! Ah, eu quero um corante desse! Meu Deus! Tem os kits aqui! O kit de brocal! Nossa Senhora! Não, na verdade, pra quem não sabe desses brocal aqui, eu não acredito! Isso aqui é importado? Sim! Olha aqui, Wizinho! Tem bolinha de isopor que é pra deixar seu slime crunchy! Tá! Ah, sim! Crunchy quer dizer crocante, né? Porque eu sou inteligente! Sim! Olha aqui, ó! Aqui a gente tem algumas coisinhas pra deixar seu slime muito legal! Ah! Estrelinha! Tá, eu vou querer essas coisas! Nossa Senhora! Mas como que você tem tanta coisa assim? Ah, eu procuro, minha mãe compra! Entendi, tá! Agora vai lá cobrar, então! Eu quero essas coisas! Eu quero muito isso aqui, ó, tudo! Tá, então esses dois! Eu vou querer esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse! Quanto que vai ficar? Caraca, Wizinho! Você vai levar muita coisa! Tipo, você vai fazer uma slime quente, cheia de lantejoulas maravilhosas! Vai ficar uma slime perfeita! Você vai voltar aqui e vai querer mais! Wizinho, agora eu vou passar, tá? Glitter vermelho, corante turquesa, alguns glitters, estrelinha, lantejoulas e bolinha de isopor rosa! Deu 50 dólares! Viranquinha, era o que a gente precisava! Sim! E foi só com um cliente! Uau! Esse cliente precisa botar mais peixes! Agora eu pego essa colinha! Tá bom! Eu vou pegar azul, que combina mais com ozinho, né? É verdade! Vamos colocando aqui! Caraca, quanta coisa legal pra mim fazer isso! Tá, agora eu vou embora, tá? Tchau! Wizinho, tem que pagar! Nossa, sério, eu tava esquecendo! Ah, mas foi só 50 dólares! Tudo isso de coisa por 50 dólares? Que baratinho, hein? Hum, aqui ó, dólar, que é o que você tava precisando, né? Dólares! Então toma! Franzinha, a gente conseguiu 50 dólares! Agora, piaquinha, a gente precisa comprar! É verdade! Só que, Franzinha, ele disse só, esse cara é muito rico! Com certeza! Ele é muito rico mesmo! Precisa voltar mais vezes aqui, piaquinha! Isso mesmo! Agora, Franzinha, vamos lá comprar o Slime Factory! Então vamos, piaquinha! Vamos! 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 Tchau! Tchau!